João Cancelo, acha que o modelo de Roberto Martínez, se for escolhido de utilizar três centrais, vai beneficiar mais o seu estilo de jogo, uma vez que está mais protegido em termos defensivos, tendo ali sempre mais uma unidade atrás de si? Sim, acho que sim, sem dúvida alguma. Acho que nesses temas estou muito mais à vontade. Sou um jogador que gosto de ter bola, gosto muito de atacar, o que já deu para perceber, e acho que tendo três centrais atrás estou sempre mais salvaguardado defensivamente, sem dúvida alguma.